Vamos para a Espanha, pois é, lá está Rael Rodrigues e sua esposa e os filhos também, eles decidiram viver em outro país e mostra pra gente nesse segundo episódio mais sobre a história. E se você não acompanhou o primeiro episódio, Rael Rodrigues foi para a Espanha para viver uma vida melhor e está trabalhando há 10 anos como faxineiro e a esposa dele também como faxineira. Agora você vai ver como eles vivem por lá. Olá João Ruti, olá amigos do Fatos em Foco que acompanham em todo o mundo. Eu sou o Rael do canal Vai Pra Espanha e hoje eu quero mostrar pra vocês que a Espanha não é somente trabalho. Vou mostrar pra vocês uma viagem que nós fizemos na cidade de Segovia, uma cidade milenar dominada há muitos anos pelos romanos. Também quero mostrar pra vocês uma visita que fizemos em um castelo e também um delicioso churrasco de cordeira onde participamos todos. E no segundo episódio, a família Rodrigues, antes de fazer um passeio até uma cidade histórica da Espanha, faz uma parada estratégica para o lanche. Olha aí galera, 4 lanchão, 7,96. E não é lanche não, é lanchão mesmo. Oh, tranquilo, tá aqui, não passa nada. Olha, olha o tamanho galera, olha o tamanho. Deixa eu dar uma abridinha pra vocês verem aqui. 1,99, esse lanche do Brasil ia custar uns 20 reais. Olha, olha o tamanho do monstro. Rael Rodrigues vai levar o Fatos em Foco até a cidade de Segovia, um local que é a própria história da Europa. Eu vou subir essa escada aqui pra ver o que tem lá em cima. A cidade de Segovia foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1985. É conhecida internacionalmente pelo Arqueduto Romano. Destacam-se igualmente a Catedral de Alcazar e o Palácio Real de Rio Frio. Olha aí galera, olha que bonito. A água vem de lá, faz a curva e vem até aqui. Ah, vamos ver. E aqui ela caiu. Vou tirar umas fotos aqui galera. Vendo aí que dá uma show de bola, né? Fora, as montanhas nevadas. Esse é Segovia. Show de bola, né? Legal, né? Até já. E depois de passear em Segovia, chegou a hora de ver um castelo medieval por dentro. E suas passagens secretas. Olha lá o castelo lá, olha. Olha aí que eu não soube por o castelo, tem a chave. Como não conheço e é muito legal, então... Me trouxe aqui para abrir o castelo, para fazer um vídeo aí dentro. Vamos lá galera, na porta. Olha a chave, ensinem a chave a ver. Deixa eu ver a chave. Olha a chave que tem no castelo. E aí galera, dá uma olhada. Olha essa chave. Galera, que show de bola esse lugar. Comemos um cordeiro assado e... Olha lá, viu? Que bonito. Ah, mira que tem uma armadura aqui. Ostias. Olha aí galera, uma armadura. Ah, é verdade, tem um banheiro aqui, olha. Tem um banheiro. Uma ducha e tudo para tomar banho. Olha. Mira que baú mais antigo. Uau. Uau, 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 uau. Dá uma olhada aqui galera, nisso daqui. Olha essa mesa. Fô. Fô, que bonito. Uma ducha também, hein? Mira que tete, uma ducha. Galera, isso daqui é um privilégio. Isso é um privilégio de poucos. Entraram aqui dentro, ué? Eu lago o vídeo e não vou usar com as fotos. Ah, uma habitação. Olha aí galera, um quarto. Caramba, parece que eu quero preservar muito. Parece que eu quero preservar muito esse lugar. Você pode quase viver aqui dentro, tem luz e tudo. Galera, as camas como de princesa. Mira que tem a cobertura em cima. Aqui é um barulho que faz aqui, é legal. Madre, essa é a parte antiga. Olha, olha só o mais. Uau. A ver, dá uma olhada nisso daqui. Ah, imagina até. Com o coração não se entra bem, hein? Por isso parece que... Vou falar em português. Não vou te traduzco para que sempre vou te pergunto. Não, não, filha. Vou falar como queira. Isso parece que fizeram pra... Justo na direção do sol. Isso aí galera. Como vocês verem aí. Que bonito. Que é. Agora essa sala aqui me impressionou. Olha com essa cara nas fotos aqui. Galera, espero que vocês tenham gostado. Abração. E com Deus, adeus no próximo vídeo. Seja joia. Tchau, tchau. João Ruti, amigos do Fatos em Foco. Essa foi uma parte dos passeios que se podem fazer. Vindo aqui pra Espanha. Um lugar maravilhoso e cheio de oportunidades para quem quer trabalhar e realmente mudar de vida. Semana que vem vou compartilhar com vocês que nem só de sol a gente vive. O inverno aqui, ele é muito rigoroso, muita neve. Galera do céu. Dá uma olhada como é que tá isso aqui. Olha os carros. Também quero mostrar pra vocês uma feira onde as pessoas vendem as coisas que elas pegam no lixo. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Fiquem na paz. Vai pra Espanha? Então vamos juntos. Gente, acabou. Hoje você viajou comigo pra conhecer histórias do nosso país. Você sabe, um panorama ao redor do mundo. Participe a seguir do culto de celebração que é transmitido ao vivo, direto da Igreja Internacional da Graça de Deus com a Reunião do Corpo de Cristo. Curta bastante a família, saúde, fique na paz e excelente tarde de domingo pra você. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.